Fala galera, beleza? Aqui quem fala Speed, hoje pessoal estou continuando aqui a minha série de Resident Evil 4, galera. No episódio passado a gente conseguiu, né, se livrar da plaga. Agora, vamos ver pra onde é que eu tenho que ir que eu tô meio esquecida, peraí. Qual é a porta que eu tenho que ir, gente? Tô indecisa, se é por aqui. Ou é por aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro. Ou eu... Não, vamos logo por aqui. E esse caminho... Lá pra essa porta e o outro. O outro e essa porta aqui. E foi daqui que eu vim, então vambora. Não, mas pera. Peraí. Pelo mapa... Acho que eu tenho que entrar... É aqui, rapaz, que eu tenho que ir? Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui? Nada. O Sada não tá mais aqui. Ainda também não. E eu acho que ainda não deixou nada aqui pra gente. Tô achando que ela pegou tudo. Ah não, ainda deixou um remédio aqui. Vamos combinar aqui esses remédios logo. Esse aqui, vamos combinar com este. Prontinho. Bom, vamos ver agora... Qual o lado que eu tenho que seguir, né? Se é por aquele corredor... Ou... Por aquela escada que eu vim. Não, não é por aqui não. Não é por aqui. Nossa, eu já fui logo dando de cara na parede. Não, vamos dar uma olhadinha aqui logo. Nessa porta. O que é que tem aqui? Ué. Acho que não é por aqui não. Ah, é. Foi dali que eu vim, rapaz. Vamos... Então, por aqui. Por essa escada que tem. Ou eu volto. Deixa eu ver. É, pelo mapa. Ou deu pra gente... Não, eu tô muito confusa. Não lembro. Deixa eu dar uma olhada. Eu tenho que dar mais uma olhadinha pra poder ter certeza. É. Foi daqui que eu vim mesmo. Tem alguma novidade? Deixa eu ver. Eu tenho alguma coisa pra vender pra ele? Tenho. Tô com 71 mil. Acho que eu vou guardar esse dinheiro. Pra comprar essa arma aqui. Acho que eu vou guardar pra comprar aquela arma. Bem, vamos embora. Eu acredito que eu já estou perto de zerar o jogo. Eu acho que eu já estou bem perto de zerar. Remédio. Munição. Fotos. Porque ele ali deve ser o pai da Ashley. O que deve ser contando do pano do sábado. Então vamos por aqui. Opa! Galera, a gente já está no fim. Achei que fosse ter mais alguma coisa, mas não. Já estamos no fim. Bom, vejamos. Não tem nada aqui. Vou salvar. Se der medo lá em cima, eu volto. Olha, já estamos no final. Até ali já está escrito o final. Capítulo final. Vamos combinar o remédio. E vamos que vamos. Vamos enfrentar o... Vamos enfrentar o Sada. Fica aí, Ashley. Que você vai estar segura com o Mercador. Pelo menos eu espero, né? Ada! Ih, Sada. Esse troque aí não funciona mais, não. Porque esse troque é muito velho. Você pode. Eu já fico melhor. O que é tão engraçado? Oh, eu acho que você sabe. O que o avivamento americano é um cliché que só acontece em seus filmes de Hollywood. Oh, Sr. Kennedy. Você me empolgou. Que bocão e esse cara tinha que ter para... Acabar um olhão desse tamanho, rapaz. Olhão de luna. Não, sorte para ele que ele tem sonho em capturar ela para atrair o Leon. Senão, ele é morrido. Vamos, Sada. Agora é só no outro mês. Levando onde está bloqueado. Vamos embora. Temos que aguentar. Vamos lá, vamos aqui. Depois eu olho para o que eu percebo. Tem uma vez que acertar esse jogo. Mas já? Nossa. Então vamos. Tome. Levou uma facada no olho. Vixe, 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 vixe. Não, não vou para cá não porque vai cair o negócio. Vixe, vixe. Eita, prela. Rapaz. Vixe, não sou eu. Deu uma coluna, sei lá o que foi. Agora é minha vez. Tome. Vagabundo. Tome de novo. Agora eu tenho que dar um jeito de passar por ele. Eita, meu. Que isso, rapaz? Vai me patear já, já? Não, me pergunto como é que o povo da vila foi acertar no Sada. Ele com essa cara que ele tem. Já de ruim. Então eu acabei agora de levar. Foi uma coluna suça. Isso. Agora é minha vez, Sertão. Isso é por ter matado o Louie. Agora eu tenho que dar um jeito de passar. Eita, bom, 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 bom. Rápido, antes que isso. Eita, prela. Acho que eu devo ter demorado um pouquinho. Eita, Sada já veio. Porque eu vi um remédio. Que arma será que eu... Vamos usar isso aqui. É, vamos usar isso aqui. Eita, prela. Pensei que eu tinha perdido. Ah, não. Meu feio. Dá um tempo, né? Deixa eu esperar. Aí. Muito bem. Agora eu acho que eu vou usar Magno, viu? Pra tirar esse olho nele. Toma! Vai, mostra os olhinhos de novo. Vai, abre os olhinhos. Ih, rapaz, não tá vindo os olhos, não. Moleque! Desse jeito eu vou morrer? Que isso, Sada? Calma. Calma. Mas calma aí nesses golpes, por favor. Não tô com muito remédio. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Eita! Vagabundo, filho da mãe. Vamos lá, espirada. Vamos lá. Ele caiu, ele caiu, ele caiu. Vamos, 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 vamos. Aproveita. Aproveita a chance. Agora eu quero ver como é que eu vou fazer pra... Ele vai passar por ele de novo. Ah, não. Pensei que eu ia parar atrás dele. Agora vamos jogar... O negócio aqui. Que eu esqueci o nome disso aqui. Aê! Caiu de novo. Vem, hein? Valeu, Eida! É isso que eu tava esperando, que eu tava querendo. Mas será que vai ser necessário? Eu dei tanta facada nesse ferro dele Ih, meu pai, vai sair Eita O bicho não quer deixar Pronto, peguei É, ainda acho que vou ter um problema É que eu não tô com espaço Pra A bazuca Gente, e agora? Não tô com espaço, pera Deixa eu tentar organizar aqui O meu inventário pra ver se cabe Minha nossa Eita, pra eu ler agora Como é que eu faço a pessoa que cabe? Pronto, vamos ver Eita, gente E agora? Como é que eu vou fazer pra essa bazuca cabe no meu inventário? Pronto, meu remédio Vamos ver agora Olha, agora pode ser que dê Mas ele tá muito perto Olha, o infeliz ainda por cima Tá em cima da bazuca Isso abriu Ah, não, não Vai dar pra mim Vai dar pra mim Ainda mais uma facada Tô até gaguejando aqui Já tô bugando Ainda não morreu Meu filho Não Gente, imagina o bichinho Isso aqui deve ser O que eu tenho que fazer Até já caiu Já cagou Eu consigo pegar a bazuca Ah, não Pensou de mais um Dispaça Ah, não Pera, pera, pera Eu acho que eu consigo arrumar isso Será que Olha Deu, moleque Yes Agora sim Vamos só dar mais uma facada Pra ver se vai ser necessário Deixa eu ver Tá em pé ainda Vai ser necessária a bazuca Vamos lá Usar aqui a bichão Olha Toma, moçada Engole essa Morreu Olha, deixou ali uma recompensa Espero que seja uma recompensa gorda A moça do vírus Leon Leão Hand it over Ada Você sabe o que isso é Hmm Don't worry I'll take good care of it Ada Gotta go If I were you I'd get off this island too She really pushed it Here, catch Better get a move on See you around Pelo menos ela deixou uma carona pra gente Ela acaba explodindo a ilha Agora tem que andar rápido Tem que buscar a Esther lá embaixo Eu acho que ainda chegar no jet ski pra poder me mandar Eu torço pra quem não esteja muito longe, né Vamos descendo Chegamos Esse túnel tava sempre aqui? Antes de enfrentar o sábio Eu não tinha visto esse túnel aqui, não Na próxima vez que eu for jogar Vou prestar atenção Pra ver se dá pra ver esse túnel Agora vamos embora Ashley, minha fé, corre Cadê? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Agora eu tenho que não errar nessa parte Gente, qual é o botão que acelera mesmo? Tô esquecida qual é o botão? Acho que é o mesmo que é a que mira, né Ó, tá acelerando, tá indo Eita O que? Já perdi? Ah, não, não perdi, não Ai, agora Agora eu tenho que prestar atenção Agora eu vou começar a ficar Eita, pula aqui Ai, meu Deus Eu tava despertando o negócio errado Opa Já? Como assim, jogo? Eu não errei? O jogo mandou acelerar Eu acelerei? Não, ainda volto pro início Rapaz Na hora que o jogo mandou Eu acelerei ali Pra boa Fundei meu dedo aqui no No botão Ó, eu tô indo aqui Numa velocidade grande Final Final Esplodão É, meu Deus Espero conseguir agora Vamos lá Que jogo sacana, meu Não, eu lembro que teve uma vez que eu passei isso aqui de primeira Ó, agora eu tô aqui na aceleração máxima Se eu errar, eu vou te contar Melhor, se eu morrer, né Aí é a culpa do jogo Ó, eu tô quase na saída Quase na saída Como assim? Ô, jogo Jogo, você tá me tirando Tá me roubando Eu não errei Eu desvei de tudo E tá valendo Um talo do acelerador Não, o jogo tá roubando O jogo tá roubando Tá botando eu pra morrer O jogo não quer que eu passe aqui Se eu me engano, na primeira vez que eu joguei esse jogo Eu passei isso aqui de primeira Eu acho que Inclusive, quando a gente joga a primeira vez A gente tá com tanto medo De Ser acertado pelos bichos Ou então morrer em alguma coisa assim A gente tá com tanta atenção Tanta adrenalina Que essa é a primeira vez que a gente tá jogando Que a gente acaba Saindo muito melhor do que as outras vezes Ó, na primeira vez eu tinha me saído bem no jogo Minha mãe também Aí pronto Quando foi a segunda Que a gente tava mais acostumado e tal Não tava mais com Tanto medo Aconteceu Aconteceu Que a gente passou a apanhar mais Acho que é porque a gente acaba relaxando Tô perdendo o medo aí, né Consegui! Tossei! Ah, não! É a menina Aê, moleque. Finalmente, zeramos. Depois de me levar para o meu lugar, por que faremos um pouco de trabalho? Desculpe. De alguma forma, eu sabia que você ia dizer isso, mas isso não sube para perguntar, sabe? Então, quem foi aquela mulher, de qualquer forma? Por que você perguntou? Vamos lá, diga-me. Ela é uma parte de mim que eu não posso deixar. Vamos lá. Ai... Que bom. Ai, eu lembro disso. Vai passar agora... As fotos da vila. Olha, eu acho que isso aqui é mostrando antes do sábado chegar. Nossa, musiquinha boa, hein? Tinha crianças na vila? Gente, eu nunca vi nenhuma criança aqui. O que será que aconteceu? Com elas? Realmente, a gente anda pelo jogo e a gente nunca vê uma criança. Uma criança zumbi ou então um corpo, algum vestígio que teve crianças na vila. Eu tô vendo agora através dessas imagens. Pelo jeitinha, criança pra caramba. Oi, o senhor daquela casa que a gente foi. Acho que é aqui que a gente pergunta se ele sabe da Ashley. A música tá começando a mudar a impressão minha. Eita, rapaz. A música mudou muito. Ali é o sábado, com certeza. Vagabundo. Acho que aquela pessoa que está ali não quer receber esse negócio aí, não. Tá vendo essa injeção? Eita, galera. Tava começando a virar zumbi. Gente, será que as crianças também receberam? E o velho já começou a ficar doido. Vixe. Nossa, mano. Coitado do povo da vila, gente. Eles sofreram com certeza na mão do sábado. As crianças... Não sei, sumiram da vila. Talvez elas tenham morrido, né? Por não aguentar a plaga. É isso. Do tempo que eu não vi essa mulher? Não, a Hunningath passou mais da metade do jogo sem falar com o Leon. Quando aparece, parece sem óculos. E depois dos créditos do jogo também. Não, mas a Hunningath... Olha, eu estranhei ver ela sem óculos, mas... Ela ficou bonita. Até sem óculos, viu? Bom, pessoal. Finalmente. Zeramos o jogo completamente. Desbloqueei, parece que algumas coisinhas. Depois a gente olha o que eu desbloqueei. Bom, pessoal. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. Compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece. Inscreva-me no canal se não for inscrito. Ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Bom, grande beijo, grande abraço e tchau garinha. Até a próxima.